Quando o filho Eu sinto que já não me queres Quando vejo tua boca Eu sinto que já não me queres Em teus braços não tenho Aquele mesmo calor De que me serve carinho Se tenho carinho sem amor Viver assim já não podemos Nosso caso não tem solução Feliz e jamais seremos É melhor a separação Em outros braços novo amor Encontrará Em outros braços novo amor Encontrarei Tu seguirá Outro caminho Outro caminho Segue Viver assim Já não Já não Nosso Outro caminho Seguirei Tchau 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 Tchau